A audiência para debater a criação de uma política de desenvolvimento sustentável da Caatinga foi requerida pelo senador Jean-Paul Prats. Na justificativa, o parlamentar argumentou que a Caatinga é um bioma que ocorre exclusivamente no território brasileiro e que a utilização deve ser feita de forma racional e sustentável, organizada pelo poder público. A Caatinga ainda está associada à seca, à miséria, à violência política, à subserviência, à escassez, à luta diária de homens e mulheres contra desafios intransponíveis, contra condições climáticas inclementes que parecem repetir-se. O projeto do ex-senador Garibaldi Alves busca preservação do meio ambiente, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais no território do bioma que é considerado um dos mais fragilizados do país. O representante da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos falou sobre o trabalho que é feito na região. A gente faz todo um processo de organização da base com foco na produção e na comercialização. Aí falamos de preservação, buscando toda essa estratégia de geração de renda, de garantir a sustentabilidade dos agricultores e agricultores na sua base de produção e de agregação de valor àquele produto do agricultor na sua base. De acordo com o representante do projeto Caatinga-Potiguar, o estado de conservação da Caatinga é preocupante. Ele ressalta que mais da metade da área original já foi completamente desmatada e que a caça está causando a extinção de diversas espécies. Carlos Roberto reforçou que a Caatinga é o único bioma 100% brasileiro e destacou que o projeto está alinhado com a visão moderna de futuro que foi debatida na COP27 e no papel de liderança que o Brasil conquistou nas questões ambientais. O mundo nos mostra que o desenvolvimento econômico sem conservação ambiental acaba aprofundando as desigualdades sociais. A sustentabilidade só é possível quando o sócio e o ambiental andam de mãos dadas. A Caatinga hospeda atualmente 28 milhões de habitantes, sendo que cerca de 40% vivem no ambiente rural e dependem direta ou indiretamente dos recursos da Caatinga. A região apresenta os menores índices de desenvolvimento humano, IDH, do país e os maiores índices de insegurança hídrica alimentar. A coordenadora da Câmara Temática de Meio Ambiente do Consórcio Nordeste ressaltou que a Caatinga é uma das regiões mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. De acordo com Inamara, as mudanças no clima estão agravando o risco de desertificação do Nordeste brasileiro. O meu estado, Pernambuco, há 135 municípios suscetíveis à desertificação. Isso representa mais de 90% do território do nosso estado e onde temos a menor oferta hídrica per capita do país. E vários fatores podem explicar o aumento da desertificação. Isso está diretamente ligado aos vetores de pressão do desmatamento, como agropecuária, garimpo, mineração, expansão urbana. Mais recentemente, com destaque para a construção de usinas eólicas e solares. E esses fatores certamente colocam a Caatinga no centro da discussão nacional em relação à necessidade de desenvolvimento sustentável e, de igual modo, ao fundamental esforço de preservação da fauna em flora nacionais.